Mertinho Brito Vamos viver este amor Não é coisas de momento Todos sabem que eu te amo É mais que cem por cento A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem o chão O seu tempo não me deu tempo O mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dá mais seu tempo ao tempo Me liga a qualquer momento O meu corpo pede o seu A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem o chão O seu tempo não me deu tempo O mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dá mais seu tempo ao tempo Me liga a qualquer momento O meu corpo pede o seu Você agora que não vive mais sozinha Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dá mais seu tempo ao tempo Me liga a qualquer momento O meu corpo pede o seu Eu Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado 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 Obrigado